Capoeira. Caipirinha. Anestesia foi inventada em 1846. Médicos em 1845. A natureza é incrível. Veja essa escavadeira se refrescando num dia quente. Fim do mês tá difícil, mas não quero nem saber. Hoje eu vou comer pizza. Como eu vejo as pessoas na rua sem máscara. Enderman fazendeiro. Quando eu for na praia vou tirar umas fotos bem bonitas. Eu na praia. Eu voltando pra casa dos meus pais depois de fracassar como adulto. Obras de arte. Eu no meio das minhas amigas. Pombos sentados são muito engraçados. Meu gato. Meu outro gato. Eu. Os momentos em que você percebe que um minuto é realmente demorado. Ser manicure é minha paixão. Não se resolve as coisas chorando. Eu. Quando eu tiver uma cama de casal vou ocupar ela todinha. Eu dormindo em cama de casal. Portugal hoje em dia. Portugal antigamente na era da descoberta. Minha mãe indo me acordar às seis dizendo que já é meio dia. Eu aposto um like que você já viu um cachorro desses na rua. Eu comendo verduras. Eu comendo besteiras. Eu no quarto contando o troco do pão que desviei da minha mãe. Amo o verão. A casa da pessoa. O chinelo da minha amiga. Acordar cedo é minha paixão. A roupa do varal depois de quatro dias chovendo direto. Hoje eu vou ficar de boa no rolé. Três da manhã. Filha, você viu os pés da mesa? Quinze de solitário. Quem joga Minecraft sozinho? Engulo uma semente sem querer. Eu com sete anos. Acho que ela estava com pressa. Olha, Cleide, sem as mãos. Quando me avisam que irão na minha casa. Quando chegam sem avisar. Abri uma coca geladinha. Meus rins. Estou doando o meu cachorro o mais rápido possível. Quando uma pessoa que eu não conheço sabe meu nome. Quando eu vejo uma coca cola moscando na geladeira. Você sabia que um mais um menos um é igual a zero? Eu ouvindo minha voz por áudio. Vou tirar uma soneca de 30 minutos e depois resolvo tudo o que tenho para fazer. Nove horas depois. Ninguém manda em mim. Eu faço do jeito que eu quiser. Quando sua mãe te pede o neto. Antes. Agora. Trabalhe em casa. Agricultores. Por que eu mandei aquela mensagem? É por isso que tenho problema de confiança. Domina seus pensamentos ou eles vão te dominar. Meus pensamentos e eu. Gente. Vocês não vão acreditar. Aqui com minha namorada e o pai dela. Estamos nos divertindo muito. Amor me leva para almoçar num lugar caro. Ok. E aí. Ninguém. O sujeito da questão de matemática. É por isso que não acredito em sorteios. Voltando para casa depois de um longo dia correndo atrás de moto. Eu indo fazer qualquer coisa em casa. Quando eu deito na cama e conto quantas horas de sono tenho para dormir. O martelo foi inventado em 8 mil antes de Cristo. Pessoas em 7.999 antes de Cristo. Eu era assim antes de conhecer meus amigos. Festa da escola. Alguém leva o bolo. Outros levam os salgados. Eu. Finalmente um cofrinho do tamanho das minhas economias. Quando eu crescer vou ser uma pessoa legal. Eu com 20 anos. Vê-la se a massa tá boa. Eu. O que eu deveria fazer. O que eu tô fazendo. Traz só o que for beber. Eu. Quando você brincava de esconde-esconde. Se escondia atrás da pessoa que estava contando. Comprei um em Samsung e a câmera é ótima. Quando eu falo que tô feio e ninguém discorda. Isso é um cachorro. E isso é um capeta. Parou. Não quero mais brincar. Meu cachorro. Pica-pau foi criado em 1940. Leôncio em 1939. Quando eu termino de almoçar e minha mãe pede pra eu lavar a louça. Amanheceu. Eu sem cafeína. É assim que eu imagino que é a abelha rainha. As etapas da quarentena. Você teria coragem de dormir aí. Eu chegando na casa da minha amiga para passar um dia. Meu...